O Palhaço O Palhaço Vamos navegar os mares por aí E um mapa de um tesouro Vamos descobrir Vamos navegar os mares por aí E um mapa de um tesouro Vamos descobrir Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara de quê? Pinta a cara de fantasma pra assustar você Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara de quê? Pinta a cara de fantasma pra assustar você Não fica com medo Eu só quero brincar Buuuu Eu vou te assustar Não fica com medo Eu só quero brincar Buuuu Eu vou te assustar Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara de quê? Pinta a cara de mágico Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara de quê? Pinta do que quiser Pra eu brincar Com você Um, dois, três e pinta a cara Um, dois, três e pinta a cara!